Eu já fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, sou de um mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Salve rapaziada, edição 161, campeões da noite WM, Piranji Pela nossa aqui, a monstra da apresentação, velho, tá ligado? Mano, os caras rimaram demais, demais mesmo, mano Parabéns aos dois aí, velho, de coração Primeira vez ganhando a aldeia? Primeira vez, os dois? Não, a minha primeira vez foi na primeira edição das minas, eu perdi na final Uh, rapaziada, curiosidades aí, mano, de coração, mal pra caralho, velho Estão levando os kits aí, rapaziada, capa, Stroms BR, meinha, cabelo vai ficar flex, vai ficar chave E mano, a edição de hoje foi abençoada, graças a Deus, mano E agora, mano, é com vocês, velho, qual a sensação de ganhar a aldeia, velho? Nossa, uma sensação muito boa, eu tava sem vir aqui a maior cota Eu só rimei aqui uma vez, que foi na vez que eu perdi pra final E eu tava nessas, mano, um dia eu vou levar Levei Com esse mano aqui, esse monstro, ó Rapaziada, fé, porra Ah, mano, posso dar um salve? Salve família, dá pra mim na voz, tá ligado? Tipo, mano, pra todo mundo aqui de São Paulo, tá ligado? Que a Batalha da Aldeia é a maior batalha do Brasil Então, mano, eu que sou MC, já tenho 5 anos na cena, era a única fita que faltava, tá ligado? Agora eu posso, mano, me aposentar feliz Essa é a cena, minha sensação é essa Eu posso me aposentar feliz, ganhar a maior batalha do Brasil e é isso É 65 na cena, casa de craque, cidade de Tiradentes no mapa Aí, 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 Batalha do Esther, toda quarta-feira, certo? Perto do Terminal São Mateus, a partir das 7 horas, encosta Zona Leste Ei, ei, calma aí, só deixa eu falar uma fita importante Eu sou um homem trans, certo? E todo mundo tem cisma aqui de edição feminina Ser uma edição só de mina, pá, mano, não é verdade É uma edição de resistência Eu convido os trans pra falar Como resistência, eu também posso estar aqui, certo? Então todos os homens trans, todas as travas, as monas, mano Vem que eu vou me sentir representado também É diversidade, é edição das diversidades Chama na diversidade, que todo mundo tem espaço pra rimar assim na aldeia, certo? Chama, chega, vem com a sua força, mostra mesmo e ocupa Galera, muita mina fala pra mim que tem medo daqui Tem que ocupar sim, tem que chegar aqui e representar Porque é ocupando espaço que a gente mostra E faz as pessoas terem mais respeito, certo? É isso, rapaziada, aí que são dupla mista Muito obrigado a geral que assistiu aí Vem, a chef Atidão, família! Atidão, família! Amém! Sofite! Atidão, família!